A obra progride, a obra alavanca, a obra prospera, quando Deus está no negócio, uma das evidências de que Deus está é o crescimento, e eu vou abrir um parêntese, eu não estou falando de inchaço, eu estou falando de crescimento, inchaço é da noite pro dia, é algo repentino, é algo que adormece de um jeito e acorda de outro, eu não estou falando de inchaço, eu estou falando de crescimento, crescimento fala de construção, crescimento fala de etapas, crescimento leva tempo, crescimento fala de jornada, crescimento fala de desenvolvimento, crescimento fala de caminhada, porque Deus não trabalha com inchaço, inchaço é deformidade, inchaço é enfermidade, inchaço é doença, Deus trabalha com crescimento, então a evidência de que Deus estava naquele ambiente, é que estava crescendo, e o que evidencia a presença de Deus na escola dos profetas, redobre a sua atenção, a figura do líder, a figura de Eliseu, quem é Eliseu pastor? Eliseu é o profeta, Eliseu é o representante legal de Deus no meio do povo, Eliseu é o portavoz do Senhor, Eliseu é a autoridade espiritual, então se Eliseu está, é como se o próprio Deus estivesse, então o que evidencia a presença de Deus, é a figura do líder, se o líder está, Deus também está, e o que é que eles fizeram pastor? verso 2, vamos, observe a iniciativa, eles identificaram a necessidade da obra, versículo 1, versículo 2, eles tomaram uma iniciativa, e qual é pastor? vamos, vamos falar de conjunto, vamos falar de coletivo, vamos pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, isso aqui é extraordinário, porque eles decidiam, se mobilizar, para fazer a obra acontecer, para fazer a obra, caminhar e desenvolver, e a declaração deles é, vamos, e tomemos, cada um de nós, uma viga, peraí, ninguém vai fazer nada sozinho, cada um vai cortar uma viga, e por que cada um toma a sua pastor? porque no reino de Deus, se cada um fizer a sua parte, não fica pesado, para ninguém?